Eu vou andando sem você Num espaço de glacê Movido pelo prazer De te ter Em meus braços Um coração e um em pedaços Contando todas as cores Você eliminou todas as minhas dores Que eu sentia Só essa mina Me fez sentir tanta melancolia Quando você passa eu fico zen Muito bem, bem, bem Meu coração não tem olhos pra mais ninguém Eu quero ser seu Fazer um álbum só seu Vem ser minha jurieta E deixa ser o seu maker Vamos viajar Eu sei que você vai gostar De ir pra outro lugar Afastado do mundo Gata se quiser Eu compro o mundo Pra você Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Obrigado.